Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê. Neste jovem eu rasgo, eu tenho pelo chão É o macho, é o dedo, passarinho na mão Perante a tiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão, é o recado É o amor de um pedaço de pão É o mundo do poço, é o guia do caminho É o corpo, eu sou assim É o melhor que a tiradeira, uma ave no chão É o mundo do poço, é o dedo, passarinho na mão É o mundo do tempo, eu tenho o chão É o mundo do tempo, eu tenho o chão É o mundo do tempo, eu tenho o chão Onde estou chegando, é o pão É o dia que eu fiz as canais É a garrafa de lá, você me desvestiu A moça do corpo dourado do céu de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, valeu, eu te soube Ah, can't I tell me my love is Yes, I will keep my love, let me But each day when he walks to the sea Can't I tell you my love is Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Mais quatro Tchau, eu tenho o chão Ah, se ela passou, ela vai ficar É a coisa mais linda É a coisa bem Ah, assim Trai de graça Não me parece Ué-é', a gente Tchau, eu tenho Tchau, mas Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.